Música Estou mandando essa filmagem aqui para o repórter Carlos Siqueira da TV Paraíba, Campina Grande Olha aí Carlos, essa chuva foi agora, quase uma hora de chuva aqui em Saulidade Isso aqui é a minha barragem na cidade de Saulidade, no sítio Santa Luzia Muita água, essa quantidade de água vai pro destino ao açude de Buqueirão Ok, divulga aí que isso é coisa bela, da natureza É isso aí Carlos, isso é o Brasil que eu quero, né? Que Deus abençoe todos nós Obrigado, um grande abraço para o meu amigo Genival Alves da Saulidade Música 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 Música